Salve, salve galera, Lulu na área para mais um vídeo e vamos de maestria comentada, essa daqui muito especial, como eu abri a enquete para vocês, o tanque que eu fiz o segundo maior dano da minha conta foi esse, o E4, depois do buff esse tanque realmente está sendo um xodó, vamos falar da partida galerinha, castilha, médios indo para a direção que eles deveriam ir, pesados indo para a direção que eles deveriam ir e eu como TD indo para a direção que eu deveria ir, tá, então nesse início aqui vamos adotar a posição de TD e depois a gente se movimenta de acordo com o que a partida fizer, então todo mundo dessa partida está fazendo o papel que deveria fazer, isso é sensacional, olha só no minimapa, olha só, médios fazendo o que os médios tinham que fazer, os pesados lá na frente, explotando os outros pesados, né, e aí começamos, RNG já dá aquela ajudinha, já mete o tiro de 1000 do IS-4 graças ao incêndio, o AMX dando aula do que não se deve fazer, mas eu não tenho nada a ver com isso, ó, a gaiazinha na lateral, ó, pá, 835, estão com dois tiros, é, já estou com 1800 de dano, como se fosse um 183, né, e galera, presta atenção, ó, eu não mexi meu tanque, eu só estou mexendo a torre, por quê? Porque eu não quero desativar a rede de camuflagem, senão aquele E-100 ali embaixo vai acabar me espotando, ah, aqui é E-100, o E-100 está ali embaixo, só não está espotado, agora ele apareceu, ó, eu não mexo o tanque para não ser espotado, se eu atirasse sem a rede estar ativada, eu ia ser espotado, beleza? Então foco nisso, já são 2 e 200 de dano, 2 e 500 de dano, percebam que enquanto tiver dano para fazer, eu vou ficar aí, eu vou ficar aí, eu vou estar ajudando o meu time fazendo assim, né, ó, ó, ó o E-100 dando mole, ó, dano máximo 800, já estamos com 3 e 300 de dano em menos de 2 minutos de partida, né, ó, nesse momento aí eu fico olhando, E-100 vai ficar cravadão aí atrás dessa pedra, E-100, assim, péssima decisão dele, né, ele veio para o meio do aberto, meu time aqui tem 3 TDs e ele veio para essa região sem imaginar que os TDs poderiam estar aqui, né, então ele cometeu esse erro, Eu adianto esse tiro quebrado aí, não dá certo, e eu resolvo me mexer, porque eu tô vendo que os caras estão tomando muito tiro e eles não vão querer sair dessa região, Aí aparece um 8-3 lá, meio bolado, né, pô, na hora que eu desci, um 8-3 apareceu, aí eu troco de posição, vamos pegar essa rapaziada aí pela lateral, E acabou que essa decisão foi a melhor que eu fiz no jogo, aliás, talvez seja a segunda melhor que eu fiz no jogo. 1-8-3, fora da partida agora, 4 contra 5, né, Ó, o IS-4, ó, nossa, não vai atirar no Lulu não, cara, eu tô, não, tô espotado, Por incrível que pareça, eu não tava espotado pra esse IS-4, ó, agora eu fui espotado e ele viu, ele até desceu, né, percebeu que ali é uma posição ruim pra ele e ele desceu, Vi que o WT tá ali na igreja, onde estavam os médios, então eu posso cruzar aqui à vontade, Eu fiquei com medo deles estarem lá no acusto, IS-4, fora da partida, 2 contra 4, preste atenção nisso, tá, 2 contra 4, Tô vendo que os WTs tão atirando no meu outro companheiro ali, O AMX tá vindo babando e eu preciso tirar esse AMX do jogo, Eu não vou focar no IS-100 porque vai ser um tanque lerdo, ó, a AMX veio, Meu amigo, essa HE de 922, Veio no momento certo, Ele tava na fome, acertei um tiro de frente nele, Num quadradinho muito pequeno, E agora, ó, Eu contra 3, eu tive que fugir dessa região e pegar uma posição que melhore, né, a minha situação, O WT passou de lado, desligado, tomou uma veeta fora do jogo, E agora, ó, vou entrar atrás dessas construções aqui, Uma posição até meio quebrada, Que é pra forçar eles me buscarem, Então, percebam como eu ganhei muito tempo fazendo isso, Tirei um WT do jogo, Me encaçapei uma, ganhando o outro, 750 de vida, já estamos com um número mágico, 7.253 de dano, E agora eu vou ficar aqui até os caras me forçarem a sair, Nesse caso aqui, o que eles eram pra fazer? De repente, entrar na base, O que era muito improvável que eles fariam, É... Ou então, Os dois flanquearem juntos, né, O que que acontece? Fica um tarado pelo... Um tarado... Os dois tarados por mim, né, Só que um de cada vez, E aí, meus amigos, É... Isso me ajuda, né, Isso me ajuda, Então, por enquanto, Não consegui pegar um tirinho naquela fresta ali, Onde o WT tentou, Essa aí tá vindo na fome, ó, Tomou uma tranqueada, Tento ruxar ali pra tomar um bounce, Mas não consigo, Ele consegue pegar o tiro, O WT começa a me flanquear, Só que eu tenho, é... Como girar suficientemente rápido pra isso, E... Deu mole! Não sei se deu uma travada ali na hora, Mas ele descende direto, O SM achou que era uma oportunidade, Porque eu tinha virado pro outro lado, Veio, Deu uma, né, 108.212 de dano, E agora a gente tem um WT brincando de barco, Sem a elevação suficiente do canhão, Pra poder atirar em mim, Claramente o cara aqui ainda tá aprendendo a jogar de WT, E agora é só finalizar, Galerinha, Eu contra três, 8.632 de dano, Record do servidor, Nesse ano, Pelo menos de acordo com o Hall da Fama do Blitz Stars, 1.851 de XP, 8.632 de dano, 6 kills, Basicamente pegando o time pelas costas, né galera? Surreal essa partida, Isso aí quase que tremendo dela, Mas uma série de decisões certas, Uma série do jogo colaborando comigo também, Serviram aí, Pra pegar essa maestria absurda, Foi o segundo maior dano da minha conta, O primeiro maior dano foi de 1.83, Que eu fiz 8.970 em 2018, tá? Então tem muito tempo, E é a segunda vez, se eu não me engano, Que eu passo de 8.000 de dano apenas, tá? Então galera, espero que esse vídeo ajude vocês, Quando a partida parecer perdida, Talvez ela não esteja tão perdida assim, né? Basta você pegar uma posição muito boa pra você, E aí torcer pro time inimigo fazer besteira, E foi o que aconteceu, tá? Um grande abraço, E até o próximo! Tchau, 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 tchau! Legenda por Sônia Ruberti